Caboto Que você gosta de mim Cabocla, não lhe dou meu coração Hoje você me quer muito Amanhã não me quer mais Não creio mais em amor Nem amizade Fiz o sol para a saudade Que o passado me deixou A vida para mim não vale nada Desde o dia em que a malvada O coração me estraçalhou As vezes pela estrada envoará Me lembro de uma toada Que ela para mim encantava Quando eu era feliz E não pensava Que a saudade me aposta Passo a passo me rondava Depois que ela partiu Eu fiquei triste Nada mais Pra mim existe Fiquei no mundo A pena E quando eu penso nela O grande Deus Eu sinto nos olhos meus Triste lágrima Olá 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 Olá